Luane Souza dos Santos, esse é o nome da mais nova integrante da seleção paraense de judô. Bragantina, a jovem de 14 anos, viaja este final de semana em busca de mais um ouro na sua carreira, desta vez no Campeonato Brasileiro de Judô, que acontecerá nos dias 19 e 20 na cidade de Lauro Freitas, na Bahia. A preparação da atleta seguiu uma rotina incansável de treinos, acompanhados e direcionados pelo sensei John Andrade. A gente vai conversar com o sensei John Andrade, que é o responsável pelo treinamento da atleta da judoca Bragantina Luane Souza, que vai para esse campeonato, para que as pessoas em casa entendam como é que funciona todo o treinamento de uma atleta que vai para um campeonato de tamanhas proporções, como é o Campeonato Brasileiro. É, o Campeonato Brasileiro Nacional já é a fase final, ela já vem participando de várias competições desde o início do ano, inclusive ela foi campeã brasileira regional, que é o norte e o nordeste aqui que a gente chama, e agora é o nacional, agora é o campeonato mais difícil do Brasil, então a preparação tem que ser total, concentração, físico, espiritual, enfim, tem que estar 100% mesmo, mas a gente está confiante, a preparação foi feita e agora está na mão de Deus, vamos lá, vamos com humildade que a gente vai dar tudo certo. Atualmente Luane Souza faz parte da Academia Mascote em Bragança, e para conseguir chegar até a fase final do campeonato, precisou de muita disciplina e determinação. A atleta afirmou ter que deixar de lado muita coisa para focar na competição. Na rua mesmo, a principal é brincadeira, essas coisas na escola, na escola tem que ser bem estudiosa mesmo, a gente poder chegar lá, aí estudando e treinando sempre. Então a disciplina é esse combinado, os treinos e a escola. É, sempre treino a escola, treino a escola só. Luane viaja para Belém e de lá segue com a seleção paraense de judô. Os atletas disputarão neste sábado e domingo. A judoca Bragantina aproveitou o espaço para agradecer todos aqueles que lhe apoiaram e incentivaram a participar deste evento esportivo. É só agradecer a todos, mas principalmente a Deus em primeiro lugar, a sensei, o pai do meu colega que sempre apoiou, o meu pai, minha mãe, o meu atracinador. E agradecer que a gente sempre estava me dando apoio. Muito bem, então, nos resta, né, sensei John Andrade, ficar torcendo pela judoca Luane Souza, que nesse domingo, então, vai estar na cidade de Lauro Freitas, lá na Bahia, para disputar mais um dos campeonatos do currículo dela, dessa vez o Campeonato Brasileiro de Judô na categoria Sub-15. Cláudio, a gente volta aos estúdios.